O portão que você quer colocar aí na sua casa, com a fazenda ou você tem um super atendimento, escolhe. Pode ser alumínio, pode ser madeira, pode ser ferro. Ferro. Direto da fábrica. Direto da fábrica. Preço bom? Muito bom. Divida em quantas vezes? Até em seis pagamentos. Fica aí que você vai adorar.